Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Então, a prova vai apresentar para vocês agora o tema da nossa aula de hoje, olha só, é o papel da comunidade no meio ambiente. Nós já estamos falando, falando sobre o que é lixo, o que é considerado lixo para uma pessoa, nem sempre é para outra. Nós conversamos também como é que a gente deve descartar o lixo em nossa casa. Nós vimos também o quanto de lixo que uma família pode produzir em apenas um dia. A prova fez aquela atividade para a gente observar o quanto de lixo que só em um lanchezinho que você faz, o quanto de lixo que você produz para comer aquele lanchinho. Imaginem, para produzir aquele lanchinho, imagine várias crianças comendo aquele mesmo lanche, o tanto de lixo que a gente produz. Então, a gente nunca vai parar de produzir lixo. O ser humano é o único animal, o animal racional que produz lixo. É o único, os animais que estão na natureza, eles comem o que a natureza oferta. Mas nós, seres humanos, além de comer o que a natureza nos oferta, nós também criamos os produtos industrializados. E aí, com eles, vieram a poluição, vieram o descarte errado dos produtos que nós usamos, as embalagens que nós usamos. Isso tudo prejudica o nosso ambiente. Então, na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre como a comunidade pode contribuir para o cuidado com o meio ambiente. Nós também vamos ver quanto tempo será que o chiclete que você jogou lá fora na rua, quanto tempo será que aquele chiclete vai ficar ali, se alguém não tirar e não descartar ele corretamente? Será que ele dura pouco ou muito tempo? Então, a gente vai ver isso em nossa aula de hoje, que é a aula de número 98 e é uma aula que envolve matemática e ciências da natureza, tá certo? Então, a Pró já vai pedir para vocês pegarem aí o material de vocês, porque vai precisar vocês fazerem alguns registros, né? Para vocês acompanharem a aula, tá certo? Então, vamos lá, ó. Deixa a Pró passar aqui o slide. Então, olha só a imagem que a Pró colocou. O menininho descendo a ladeira ali, ó, com uma bola de lixo correndo atrás dele, né? Eu não sei se vocês já viram, mas tem desenho animado que está ali na neve, né? Que o personagem vai descendo ali a montanha e a bola de neve, ela vai crescendo à medida que vai descendo a ladeira, né? Então, com o lixo não é diferente, né? O lixo, quanto mais a gente produz, quanto mais ele está ali e a gente não cuida daquele lixo, ele vai aumentando e o problema vai crescendo com ele, né? Vai se tornando um problemão, né? Então, no bairro onde a Pró mora, acontecia muito isso, né? Das pessoas jogarem papel de bala no chão, né? As árvores, as pessoas não varriam as portas de sua casa. E aí, as folhas iam se acumulando na boca dos bueiros, né? No esgoto. Quando chovia, aconteceu o quê? A água não conseguia escorrer para dentro do esgoto, porque o lixo estava todo ali acumulado. Então, pensem aí o quanto que a atitude de uma pessoa, de duas pessoas, pode interferir, né? Pode prejudicar todo mundo, né? E aí, tem gente que fala assim, ah, mas só foi um papelzinho de bala, só foi um papelzinho pequenininho. Mas imagine se duas pessoas jogarem um papelzinho pequenininho desse, se mil pessoas jogarem um papelzinho desse. Vai se tornar um papelzão, vai ficar um lixo bem grande, né? Então, quanto mais a gente puder contribuir, colaborar para deixar o nosso ambiente limpo, deixar a comunidade onde nós vivemos limpa, melhor para a gente, né? Então, aqui o que a Pró está perguntando, a pergunta que a Pró quer fazer para vocês. Olha só. O que acontece quando não temos responsabilidade com o lixo? O que será que acontece? Será que o lixo vai sair correndo atrás da gente? Como a Pró colocou aí na ilustração? Não, né? Mas a Pró acabou de dar um exemplo. Quando a gente não tem responsabilidade com o lixo que nós produzimos, ou com o lixo que está à nossa volta, né? Os resíduos que estão à nossa volta, a gente pode estar arrumando um problemão para nós mesmos e para o nosso meio ambiente. Vamos ver agora? A Pró selecionou para vocês algumas imagens de situações em que o lixo foi tratado de maneira irresponsável. E o que quer dizer isso, Pró, né? Aquela pessoa que foi passear lá no Parque da Lagoa e aí deixou cair papel de bala. Outra pessoa que foi e deixou cair o saco do salgadinho no chão e não pegou, né? A outra pessoa que deixou agarrar o copo descartável lá no chão, né? Ou que saiu da loja e o comprovante que a vendedora deu, a pessoa, ah, não vai prestar não, amassou e jogou fora, né? Então, quando as pessoas vão fazendo isso, esse lixo vai se transformar em algo muito ruim para a natureza. E as imagens que a Pró vai mostrar para vocês há pouco, a Pró vai mostrar para vocês, vai representar essa irresponsabilidade com o lixo, certo? Então, aqui, ó, antes a Pró retirou essa informação, né? Antes da Pró mostrar as imagens, para fazer uma alerta para vocês. E aí, vocês, como são alunos, nota 10 aqui do primeiro ano, vocês têm a função, a missão de passar esse ensinamento para outras pessoas, tá certo? Então, quando vocês perceberem que tem aí na rua de vocês, né? Muita sujeira, vocês podem fazer um mutirão, né? Promover um mutirão, fazer cartazes, né? Para divulgar para as pessoas formas responsáveis de lidar com o lixo, né? Então, a Pró trouxe essa informação aqui, ó. Cada um de nós, brasileiros, produz mais ou menos 500 gramas de lixo todos os dias. 500 gramas, gente, é como se fosse um pacote de café, sabe? Se você pegar um pacote de café, vai ter aquele peso, esse peso, 500 gramas. Parece pouco, mas é só fazer as contas. Todos os dias, esse lixo vira um bolão de milhões de toneladas. Só na cidade de São Paulo, uma das maiores do mundo, são produzidas 12 mil toneladas por dia. Imaginem o quanto de lixo 12 hoje, 12 amanhã, mais 12 mil amanhã. Imaginem 12 mil toneladas. Então, é muito lixo, né? E lixo que poderia não ser descartado de qualquer forma. Coisas que poderiam ser reaproveitadas, reutilizadas, recicladas, né? Então, nas aulas anteriores, a Promo começou com vocês sobre isso, né? Que há essa possibilidade. Tem coisas que a gente não pode reciclar, como a fralda do bebê, o papel higiênico que a gente usou, né? Essas coisas a gente não consegue reutilizar, reciclar. Mas outras a gente consegue, né? Como, por exemplo, a garrafa de vidro, a garrafa de plástico descartável, a latinha de alumínio. Essas coisas que estão na imagem aí, nós conseguimos reciclar, reutilizar. Mas, se você jogar ela no lixo de qualquer forma, ou se jogar na rua de qualquer forma, esse lixo não vai ser reciclado. Ele vai só ficar sujando o meio ambiente, certo? Então, a prova vai mostrar para vocês agora o que acontece quando você joga de qualquer jeito. Ó! Infelizmente, nem todo mundo cuida do meio ambiente. Olha só. O planeta Terra adoecido, né? Com fábricas jogando fumaça tóxica aí no ambiente. Os carros também poluem, né? Jogam coisas nos rios, nos mares, né? Então, isso tudo aí adoece o meio ambiente. E nem todo mundo tem essa consciência. Mas vocês que são, ó, cuidadores do meio ambiente mirim, vocês vão ter essa missão. Então, olha aqui, ó, as imagens que a Pró falou com vocês. Essa aí, né? A beira de um rio, um rio extremamente sujo. Olha só o tanto de coisas que estão aqui nesse rio. Vocês acham que essas coisas que estão aqui, ó, na beira desse rio aqui, dessa lagoa, será que essas coisas poderiam ser recicladas? Né? Então, aqui tem uma caixa de leite, né? Uma garrafa de água mineral. Tem várias embalagens plásticas que, se fossem guardadas e se fossem colocadas no saco, né? Na lixeira. Pra que fossem recicladas, né? A gente viu nas aulas anteriores que existem profissionais, pessoas que coletam esse tipo de material. Eles passam na rua da gente, né? Com carrinho de mão e eles pegam lá, mexem lá em nosso lixo só querendo procurar esse material. Então, se você puder separar ele já pra ficar mais fácil o trabalho dessa pessoa, fica muito melhor. Então, isso aqui tudo poderia ter sido evitado. Imagina o prejuízo que isso aqui, ó, gente, provoca aí nesse meio ambiente. Os animais que se alimentam aqui nessa água, eles não vão conseguir viver nessa sujeira. A gente não gosta, imagina, dos animais. Então, a gente precisa ter esse cuidado de não jogar de qualquer forma. A gente precisa destinar, né? Descartar o nosso resíduo, os nossos rejeitos de uma forma correta. Beleza? Outra imagem que também... Ai, a Pró fica muito triste com essa imagem, né? Porque as pessoas... Aí tem um problema tanto da população quanto do serviço que coleta esse material, né? Então, as pessoas... Tem muita gente... Essa imagem... O que a Pró entende? que precisa colocar uma lixeira maior, né? Nesse ambiente. Resolveria isso. Colocar um recipiente, uma lixeira maior, porque aí as pessoas não iam colocar e ia caindo. O lixo está caindo para fora da lixeira, né? Então, se tivesse uma lixeira maior, já resolveria. Também, se as pessoas estão vendo que está limpo, né? Liga para o serviço, pede para vir retirar. Não vai deixando, não, né? Acumular aqui em volta. Por quê? Se chover, né? Esse lixo todo ele vai ser levado para algum lugar, né? E aí vai entupir bueiros, como a Pró falou. E aí a água invade as casas das pessoas. Então, é uma responsabilidade que é de todo mundo. Tanto dos moradores quanto dos governantes, né? E a gente precisa ter esse cuidado. Se o governante, se o serviço não está funcionando, a gente pede ajuda, né? Notifica, que às vezes eles nem sabem, nem entenderam que isso está acontecendo, né? Na sua rua, você já viu alguma situação como essa? Ou você já viu, né? Em alguma revista, em alguma televisão passando imagens como essas? São imagens muito tristes, né? Outras aqui que a Pró trouxe, ó. Essa imagem aqui de uma fábrica, né? De uma indústria jogando também uma fumaça, né? Que também não é... Está poluindo o ambiente de outra forma, né? E essa fumaça é um tipo de resíduo, de rejeito, né? Que ela está lançando de qualquer forma na natureza, né? E aí também prejudica a gente, prejudica os outros animais. Essa aqui também é bem triste, né? Lá em Salvador tem algumas exposições, tem uma exposição lá no projeto Tamar, né? Que eles mostram o tanto de lixo que foi tirado de algumas tartarugas que foram resgatadas. Então, às vezes, a tartaruga chega a morrer porque ela comeu, ó, um plástico, comeu um lixo achando que era comida, né? Então, a tartaruga está lá no mar nadando. Ela não vai saber o que é... Ela não sabe o que é plástico, ela não sabe o que é... o que é lixo, ela não sabe. Ela acha que é comida porque lá no mar, ó, o saco está balançando. Então, ela está vendo balançando, ela acha que é um peixe, ela acha que é uma... uma água viva, né? Então, a tartaruga, ela come aquilo, aquela comida vai fazer mal para a barriguinha dela e ela acaba falecendo, né? Então, imagine aqui, ó, e aí quem vai para a praia tem que ter responsabilidade, né? Então, você foi para a praia, leva um saquinho para você recolher tudo que é sujeirinha que você produziu lá naquele dia, você traz para a sua casa. Chegou em casa, você guarda tudo direitinho. Se você não puder trazer para casa, você lá na praia mesmo, você procura a lixeira adequada, né? Para você colocar o lixinho no lugar certo. Beleza? Outra coisa, ó, que a própria trouxe aqui para vocês, né? Outra demonstração, né? De que a gente precisa ter cuidado com o lixo que a gente está descartando, os materiais que a gente está jogando no forno. Então, aqui, por exemplo, tem pneu e o pneu dá para a gente reutilizar, né? Tem gente que faz bancos, faz balanço, né? E se você não souber fazer alguma coisa, tem algumas borracharias, que elas recebem, né? Esses pneus para eles revenderem, enfim. Tem várias coisas que você pode fazer. Agora, o que não dá é jogar o pneu de qualquer forma na rua, né? Tem uma garrafa aqui, ó, duas garrafas que também poderiam ser reutilizadas, reaproveitadas, né? E tem um monte de lixo aqui no rio, na rua. E aqui no cantinho, ó, tem um canal, né? Imagine aí esse lixo todo. No dia que chover, esse lixo vai entrar para dentro desse canal e vai, a água vai transbordar. E aí vai entrar nas casas das pessoas. Então, tem que haver responsabilidade de todo mundo. Tá certo? Outra imagem também, ó. Muito chocante, porque ali, o lixo está jogado ali de qualquer forma, né? O material, o resíduo, está ali misturado. A gente não sabe nem o que é rejeito, nem o que é material orgânico. A gente não sabe o que é. O que é reciclável, o que não é. Tá uma bagunça de lixo. Então, a gente precisa ter responsabilidade, beleza? Essa imagem aqui, ó, é uma imagem que, hoje em dia, no nosso país, já existe uma lei, né, que determina que não pode mais haver em nosso país o lixão, né? Em que era todo o lixo que era recolhido da cidade, era jogado numa área e aí o lixo ficava lá, céu aberto, não tinha nenhum tratamento. Várias pessoas aqui, como a gente está vendo, ó, várias pessoas podiam ir até lá para catar comida, né? Então, é uma situação muito triste e que prejudica muito, não só as pessoas que estão aqui, né, porque estão passando por essa situação, mas também o meio ambiente. Porque esse lixo aqui, ó, ele vai produzindo chorume e aí esse chorume, ele vai entrando, ó, lá para dentro da terra e pode alcançar as águas do rio, que são as águas que a gente usa para beber, né? Que o serviço que coleta a água usa, utiliza essa água. Então, o lixo, hoje em dia, não pode mais ser levado para o lixão de qualquer jeito, né? Então, hoje em dia, existe uma lei que determina, ó, a criação de aterros, ó, para que esse lixo seja levado e esse aterro aqui é de Feira de Santana, tá, gente? Ó a nossa cidade aqui, ó a nossa princesa do sertão. Então, hoje em dia, é obrigatório que os municípios, que as cidades, elas criem aterros, né? E aí, eles tratam o lixo, então, eles preparam o solo, aí eles recebem uma camada de lixo, depois passa o tempo, eles cobrem, né, aquele lixo com o material e aí o chorume que é tirado daquele lixo, eles captam, né, e colocam em um ambiente adequado. Então, não é feito de qualquer forma. Também não pode entrar pessoas lá para catar lixo para comer, né, para catar alimentos que sobraram de outras famílias para comer. Então, hoje em dia, é lei em todo o Brasil ter apenas aterro. É proibido ter lixão, beleza? E aí, ó, como a Pró estava falando para vocês, né, a Pró falou do lixo que é produzido pelo ser humano, né, a sujeira aí que não se decompõe facilmente, né, ela é produzida pelo ser humano que produz esse lixo, né, mas a natureza, ela é perfeita, né, a natureza, os animais e as plantas, né, que morrem, elas tornam a terra mais fértil, né, então a Pró colocou aqui a imagem de uma maçã, de várias maçãs que caíram do pezinho da fruta, e aí, se ninguém colher aquela maçã, ela não vai ser desperdiçada, e também ela não vai ficar ali, ó, vários anos, não, ela vai envelhecendo, ó, como é que acontece, ela vai se decompondo até chegar o momento que ela vai, a natureza, a própria natureza, né, a árvore da maçã, ela vai, ó, sugar os nutrientes da maçãzinha que está aqui, né, então a própria natureza, ela vai se reciclando, né, ela vai se mantendo diferente da gente, né, então a gente compra um suco de maçã, né, na embalagem, primeiro que a gente teve que fabricar a embalagem, aí a gente bebe o suco, se você jogou de qualquer forma aquela caixa, jogou lá no quintal, né, ninguém catou, ficou lá, se você não tirar aquela caixa lá do seu quintal, aquela caixa vai durar, ó, muito tempo, porque a natureza não decompõe produtos industrializados, não decompõe rapidamente como está aqui a maçã, demora um certo tempo para esses produtos, eles irem se desfazendo, e cada produto tem um tempo determinado para ele se decompor totalmente, né, então as frutas geralmente elas demoram menos tempo, a gente vai ver aqui agora, ó, em nossa aula, ó, o ser humano ele produz coisas artificiais, como o macarrão, né, para produzir o macarrão ele teve que ir para a fábrica, teve que botar o macarrão no saco, né, o milho verde teve que pegar o milho, produzir todo lá, o processo do milho, botar numa lata, ou botar numa caixa, então tudo aqui que o ser humano consome no seu dia, ele teve que produzir, né, ele teve que fabricar, e esse, e alguns desses produtos aqui, eles levam uma eternidade para se decompor, então nem eu, nem vocês, nem o papai de vocês, nem os filhos de vocês, vão poder ver se decompor alguns desses materiais, né, então o vidro, por exemplo, é um desses materiais que demora muito tempo para se decompor, o plástico, o isopor, e latinha de refrigerante, esses aqui, ó, são vilões, eles demoram muito tempo para sumir da natureza, tá bom? Vamos ver então quanto tempo em média alguns objetos levam para se decompor, vamos lá, a prova é interromper, ah, antes a prova ia interromper para fazer lá uma atividade, mas a prova vai mostrar aqui no slide para vocês, ó, o tempo de decomposição de alguns deles, então aqui, ó, o papel, ele leva, deixa a prova ativar a caneta aqui, ó, o papel leva de 3 a 6 meses para se decompor, então se você jogar aí um papelzinho fora, e você não descartou ele corretamente, a coleta de lixo não levou ele embora, ficou lá, ó, no quintal, ele, de 3 a 6 meses o papel vai se dissolver e vai desaparecer, vai acabar o papel, né? O tecido, né, a roupinha que você está aí, se você jogar fora aí de qualquer jeito, né, se você não descartar ela da forma correta, o tecido leva de 6 meses a 1 ano para se decompor, para se desfazer, né, ou se desfaz em 1 ano ou na metade de 1 ano, tá certo? Outros produtos, ó, esse aqui também é chatinho esse, né, o cigarro, ó, leva mais de 5 anos para se decompor, essa parte aqui amarelinha, o filtro dele, ele demora mais de 5 anos, imagina, vocês tem quantos agora? 6, né? Alguns já tem 7, imagina, daqui a 5 anos, quando você tiver 11 ou 12 anos é que esse filtro de cigarro vai se decompor, imagina, muito tempo, né, mais do que papel e mais do que o tecido. Uma madeira, né, a madeira, ó, mas a madeira da natureza, sim, mas quando você pinta essa madeira, você está alterando o tempo de decomposição dela, ó, e aí ela leva mais de 13 anos para se decompor, porque, ó, por causa da tinta. A tinta, né, também, primeiro que ela é um material mais difícil realmente de decompor e a tinta faz demorar ainda mais. Outro material, ó, o nylon, né, que a gente usa para fazer roupas, né, para costurar, bolsas, então essa linhazinha aí, ó, leva mais de 20 anos. Então quando vocês estiverem aí com daqui a 14 anos, 15 anos, é que esse nylon que está aqui hoje, né, que alguém descartou, é que ele vai desaparecer, né? O metal, o metal leva mais de 100 anos, né, então, hoje em dia, ainda tem metais lá da época do nosso vovô, da nossa vovó, sabia disso? Pregos que caíam aí no quintal, é por isso que a gente é comum a gente achar pregos, né, pregos de, bem antigamente, a gente encontra porque eles demoram realmente para decompor. Aí vai enferrujando, vai enferrujando até chegar o momento que esfarela toda e some, né? A lata, ó, de alumínio, leva mais de 200 anos, gente, para se decompor é muito tempo, né? Ó, o plástico leva mais de 400 anos para se decompor. Imagine aquele plástico lá, aquela garrafa que estava lá naquela rua, se ninguém pegar ela, fica ali, ó, jogando para lá, jogando para cá e vai durar aí, ó, 400 anos. A gente vai crescer, vai envelhecer, vai chegar outras pessoas aqui na Terra e a garrafa plástica ainda está lá. Ó, um copo de vidro, mil anos, mais de mil anos. Imagine, muito tempo, muito tempo. A Pró não consegue nem explicar para vocês a quantidade de tempo. Quando for 3.021, é que o vidro vai começar a se decompor. Imagine o vidro de hoje em dia, né? E esse aqui, ó, essa bolinha de festa, ó, Pró, é tão bonitinha a bolinha de festa. É bonitinha, mas olha só o tanto de tempo que ela leva para se decompor. É indeterminado. E o que quer dizer isso? Um tempo indeterminado. Quer dizer que a gente não sabe o quanto é de tempo que ela vai se decompor. Ela demora tanto tempo para se decompor que a gente não tem como definir um tempo correto. Então, pode ser que seja muito mais de mil anos. Então, a gente tem que ter cuidado. E aí, a criançada gosta de pôr a bola, né? De estourar a bola. Mas estourou, cata essa borracha, né? Descarta ela corretamente para que ela não fique aí, ó, na natureza, ó, sobrevivendo até milhares e milhares de anos. Tá joia? Deixa a Pró interromper aqui. E a Pró vai mostrar para vocês uma forma que nós podemos observar essa quantidade de tempo que os objetos, né? Os produtos, os resíduos, eles sobrevivem no meio ambiente, né? Então, a Pró criou aqui esse gráfico, né? Um gráfico diferente, né? Mas é um gráfico que dá para vocês perceberem a quantidade de tempo que leva para cada um desses produtos se decompor, né? E como é que a gente pode ver isso, Pró? Então, aqui em cima, ó, nessa partezinha aqui de cima, estão os produtos. só todos aqueles que a gente viu lá, tá bom? Aqui embaixo, ó, vai estar a indicação de quanto tempo cada um deles leva para se decompor, tá certo? Então, tem uma setinha menor e tem uma setinha maior. Qual é que vocês acham que gasta mais tempo para se decompor? É a setinha menor ou a setinha maior? O que é que vocês acham? Vamos começar investigando esses aqui primeiro. Pronto, ó. Então, aqui o papel, como a gente viu lá no nosso slide, o papel, ele leva de três a seis meses. Então, pense aí, ó, janeiro, fevereiro, março, são três meses. Abril, maio, junho, ó, seis meses. Então, o papel demora esse tempo para se decompor. Olha a setinha como é menorzinha, ó. É menorzinha. porque gasta menos tempo, leva menos tempo. A casca de banana, ó, leva seis meses para se decompor. Quem é que demora mais tempo para se decompor? É o papel ou a casca de banana, a casca de fruta? Quem é que leva mais tempo? A casca de fruta, né? O tempo máximo que ela leva. Só que é um... ela gasta mais tempo que o papel, mas ela é absorvida pela natureza, né? A gente pode usar a casca de banana para adubar nossas plantinhas em casa, né? Para... Se você estiver na roça, por exemplo, né? Tem gente que come a casquinha de banana e joga lá no pé da própria pé de banana, se você tiver o pé de banana aí na casa de vocês, né? Então, a gente utiliza a casca das frutas para adubar o próprio pé da fruta, né? Já o papel, não. O papel não tem essa serventia, ele não tem essa utilidade. Aqui agora, o filtro de cigarro. O filtro de cigarro, a setinha da casca de banana é maior ou menor que a do cigarro? É menor, né? A da casca de banana. Porque o filtro de cigarro ele leva mais tempo, ó, gente, cinco anos. Ele leva para se decompor. Olha só, a casca de banana leva seis meses e o filtro de cigarro leva cinco anos. Então, a setinha dele vai ser maior. E agora aqui, analisando a madeira pintada. A madeira pintada, ó, ela leva treze anos para se decompor. Então, qual é que gasta mais tempo para se decompor? É o filtro ou a madeira? A madeira pintada leva mais tempo, ó, três anos. Quanto será que é a mais, gente? A Pro já ajudou vocês. Faz aí no caderno. Quanto tempo a mais tem? Né? Treze anos. Tem quanto tempo a mais que cinco? Faz as continhas aí para a Pro. Ó, a Pro eu vou botar aqui, ó, tem cinco. A gente precisa chegar em treze, ó. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, opa, doze, treze. Quanto é, ó, a gente vai contar esses números aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito anos, né? Então tem oito anos a mais. Leva oito anos a mais para se decompor, tá certo? O metal agora, ó, vamos ver aqui o metal, a setinha do metal está maior que a da madeira. O metal, ele gasta cem anos, mais de cem anos, na verdade. Mais de cem anos para se decompor, né? Esse prego aí da sua casa, da lá da construção, né? Leva bem mais tempo para se decompor. O alumínio, quanto tempo será que leva o alumínio para se decompor? duzentos, mais de duzentos anos. Olha a setinha, ó, são, estão mais, maiosinhas, né? Maior do que a do metal, a do alumínio está, ó. Agora, ó, a do plástico, né? Vamos ver a setinha do plástico como está, ó. está bem maior e leva, ó, quatrocentos anos para se decompor. E o vidro, olha só a setinha do vidro, mais de mil anos. A gente não vai estar mais aqui, nem nossa vovó, nem nossa mamãe, nem nossos filhos vão estar mais aqui quando esse vidro sumir da face da terra. A borracha é o maior de todos. Olha só o tamanho da seta da borracha e é com o tempo indeterminado, né? A gente não consegue determinar quanto tempo vai durar esse, esse material na natureza, né? Pode ser que ele dure muito mais. Então, vamos observar aqui, ó, nas setinhas, qual é o menor, ó. Se a gente for olhar em ordem decrescente, né, do maior para o menor, ó, quem é que leva mais tempo? Do maior para o menor é a borracha, né? Quem leva menos tempo? O papel, certo? Então, é isso, criançada. Espero que vocês tenham responsabilidade aí com o listinho da casa de vocês e aprótenção, mais um recado para dar para vocês, ó. Reduzam, lembrem desses três R's, reduzam, reutilizem e reciclem e tenham responsabilidade ao descartar o lixo, né, o material da casa de vocês, tá bom? Então, ó, reduzam, né? Se você já tem aí muito saco plástico em sua casa, reutiliza esse saco plástico, não pegue um saco plástico novo, né? Reutiliza as garrafas de água mineral, né, a garrafa de refrigerante, reutiliza, bota água, né, você pode fazer jarrinhas de plantas, né, e assim você vai estar reciclando, dando uma nova utilidade para aquele material, né? Então, utilize esses R's aí na vida de vocês e vamos contribuir para o meio ambiente, todo mundo junto, né, que a comunidade de vocês contribua para o meio ambiente, tá certo? Então é isso, a gente vai ficando por aqui, a gente se vê na próxima aula, desejo um beijão a todos vocês, até mais e tchau, tchau. 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 Tchau.